E aí pessoal, aqui quem fala é o Sonny Etan E aqui o jogo que eu estarei jogando hoje É o Madden NFL 17 Ou Madden NFL 17 E esse jogo aqui será o New England Patriots e o Los Angeles Rams Vou botar de noite Oito e meia da noite Evento Super Bowl Super Bowl Quatro minutos cada tempo, tá bom Stadium, não dá pra escolher Porque já escolhi Super Bowl, então é o estádio do Super Bowl Por que este jogo? É o seguinte, o primeiro jogo que eu assisti de futebol americano na minha vida Foi o jogo entre St. Louis Rams e New England Patriots em um Super Bowl No ano de 2002 Então vamos fazer aqui esse Super Bowl Que provavelmente não vai ser porque o Rams está bem ruimzinho esse ano Mas lá em 2002, os Rams eram da cidade de St. Louis Esse ano eles se mudaram para Los Angeles Passando a se chamar Los Angeles Rams Então o primeiro jogo na vida que eu assisti foi justamente esse Como eu falei, o Super Bowl O New England ganhou esse jogo com um fio de gol no finalzinho No finalzinho do jogo com o cronômetro já estourando Com um fio de gol que vale 3 pontos Se eu não me engano foi 17 a 14 Não, no finalzinho do jogo com um fio de gol de 3 pontos O jogo estava empatado E aí no último segundo, o cronômetro zerando Quando eles acertaram aí o fio de gol E o kicker que acertou aquele chute está jogando ainda hoje Foi o Adam Vinatieri Ainda joga Hoje ele defende o time do Indianapolis Colts Se eu não me engano ele é o jogador mais velho em atividade na NFL E o quarterback do New England Patriots Que é o Tom Brady Que foi o melhor jogador daquela partida E ainda joga aqui pelo New England Então como eu falei, o primeiro jogo que eu assisti foi esse Mas não foi o primeiro contato que eu tive com o futebol americano Não foi assistindo a um jogo Foi justamente no videogame Foi jogando videogame que eu aprendi As regras Aprendi tudo A hora das coisas Que eu não sei se o futebol americano Foi jogando videogame Então lá no Meados da década de Ia, apertei um botão aqui Quase que eu me ferrei Lá no metade da década de 90 Eu tinha um Mega Drive E aí né Não tinha muitos jogos Os jogos eram bem caros Um aviso outro Meu pai me dava aí de Natal O aniversário é um jogo Então durante a semana Eu jogava o que tinha mesmo E nos finais de semana A gente ia pra locadora Alugar um jogo Pra jogar aquele final de semana E aí cheguei na locadora Tinha um jogo Que chamava Joe Montana Futebol Pega a bola velho Pegou não? Ah, deixa Joe Montana Futebol Aí eu achei que era futebol mesmo Futebol normal Da forma como a gente está acostumado Cheguei em casa Era futebol americano E eu não entendia nada Não sabia jogar Achei horrível Então eu fui e devolvi o jogo Praticamente eu não joguei Gastei dinheiro à toa Ou o dinheiro do meu pai à toa E depois disso Eu fui jogar no Dreamcast O NFL 2K1 2K2 Aí sim eu passei a gostar Aprendi a jogar Aprendi as regras Jogando no Dreamcast E aí eu vou tentar passar aí Mais ou menos O básico do básico De como funciona O futebol americano Aqui no futebol americano Nós temos 11 jogadores De cada lado De cada time Sendo que O time de ataque É um E o time de defesa É outro Ou seja Quando o seu time está com a posse de bola E perde a posse de bola Os 11 jogadores que estão no ataque Saem Entre os jogadores da defesa Então eu toquei com o meu time de ataque Eu estou no ataque Se eu perder a bola Esses 11 jogadores que estão aqui em campo No ataque Vão sair E vão entrar os 11 de defesa E o mesmo acontece Com o time adversário Que está com os 11 jogadores de defesa em campo Se eles recuperarem a bola Se eles recuperarem a bola Eles saem de campo E entra o time de ataque E agora Eu provavelmente vou perder a bola Porque eu já estou na Quarta tentativa Vou devolver a bola Para o outro time E aí Vai entrar o time de ataque Em campo E aí Qual é o objetivo do jogo É fazer gols? Não Não é fazer gols O objetivo é marcar touchdowns Que é você chegar No final do campo Onde eles chamam endzone Que é o final do campo Da casa Do seu adversário Você atravessa o campo Chega no campo Do seu adversário E entra Nessa endzone Com a bola E aí você marca o touchdown Que é a pontuação máxima Que vale 6 pontos E dá direito a mais um lance De bonificação Que você pode chutar a bola E marcar mais um ponto Ou tentar fazer o outro Mini touchdown Que eles chamam Que valeria 2 pontos Sendo que se você não Conseguir converter O lance de bonificação Sai com 6 pontos Sai zerado Então O touchdown Pode render 6 7 Ou até 8 pontos E a outra pontuação Que seria A segunda maior É o field goal Que vale 3 pontos Que é quando O kicker Que é o cara Que entra só Para chutar a bola Ele chuta a bola No meio daquele Y O que fica ali No fundo do campo Ele quer ir Ipsom amanhã Lá no fundo do campo Chutando a bola ali Você marca 3 pontos Para o seu time E também tem o safety O safety é quando O jogador do ataque É derrubado Dentro da sua própria endzone Aí o time Que derrubou Marca 2 pontos O cara que derrubar O jogador Adversário Na endzone Do adversário Marca 2 pontos Para o seu time Então nós temos aí Pontuação de 1 2 3 E 6 O extra point Chutando O ponto extra Depois do touchdown Quando você chuta Vale 1 ponto O safety vale 2 O extra point Fazendo um mini touchdown Também vale 2 Um field goal Vale 3 E o touchdown Vale 6 E quantas jogadas São necessárias Para chegar lá Você não precisa Chegar numa jogada só Então nós temos 4 jogadas Para avançar 10 jardas 10 jardas É pouco Cada jardas Vale 91 92 centímetros Mais ou menos E o interceptado Valeu De novo Então tem 10 Você tem 10 jardas E 4 jogadas Para avançar Essas 10 jardas Quando você consegue Avançar Você volta a ter 4 novas chances E assim até você Conseguir chegar No campo adversário Se em 4 jogadas Você não conseguir Avançar As 10 jardas A bola vai Para o seu adversário Sendo que Geralmente Na quarta Tentativa O time Não arrisca Tentar Ganhar As jardas Suficientes Eles Ou vão para o Pants Que é um chute De devolução O cara Tenta chutar A bola O mais longe Possível Para que o adversário Inicie A campanha Dele Bem lá Atrás Ou se você Tiver Próximo Do Y Do Field Goal Você Tenta Chutar A bola E marcar O field Goal Que é 3 pontos Porque se você For derrubado Na quarta decida Você perde a bola Então se você Está no campo De defesa Você dá chance Para o adversário Pontuar Você foi derrubado Ali No seu campo De defesa Então seu adversário Já começa Em uma boa posição Para fazer pontos Se você está Em uma posição No campo Do adversário Com chance De pontuar E é derrubado Você deixa De marcar pontos E poderia ir Para o field goal E marcar 3 Então Geralmente Os caras Só arriscam Quando está No final do jogo E estão perdendo Ou se ele está Em uma posição Intermediária Que não dá Para chutar Não está perto Suficiente Para um chute Mas também Não está Em uma posição De risco Para você perder A bola E o adversário Já começar Em uma posição De pontuação E claro Se faltar Poucas jardas Às vezes É uma quarta tentativa Para uma jardas Duas jardas Vale a pena Riscar Agora uma quarta Para 15 Para 10 Aí já É mais difícil Aí eles Geralmente Vão para o punch Mesmo Que esteja No meio do campo Porque é melhor Que ele comece Um pouquinho mais Lá atrás Do que ele comece No meio do campo E aqui O adversário Já está Amassando-me E eles conseguiram O touchdown Entraram Na endzone Nessa área Pintada Marcaram 6 pontos E eu estou Me ferrando Já Provavelmente Eles vão para o chute De 1 ponto Que é chamado Extra Point Ponto extra Porque a conversão De 2 pontos Geralmente É mais que o final Do jogo Quando o cara Faz as contas Lá E ver que Ah Se eu Marcar 2 pontos E abrir 4 de vantagem Não vale É mais vantagem Do que eu abrir 3 O cara acha isso Que com 3 O fio de gol Empata Com 4 E força O time O touchdown Então Ou a vez Você está Perdendo por 8 pontos Marca o touchdown A diferença Cai para 2 Você ir para o chute Não adianta Você tem que ir Para o conversão De 2 pontos No último Vamos ver se eu consigo Empatar o jogo Já estou No prejuízo Aqui Até a gente Também não me passa Umas boas jogadas Vou tentar Uma corridinha Aqui Já que eu tenho Bastante Tempo Ainda O que é o seguinte Quando o jogador É derrubado Dentro de campo O relógio Continua rodando Então o ideal É quando você está Perdendo e o tempo Está acabando É você Tentar sair Pela lateral Porque quando você Sai pela lateral O relógio para Ou quando você Tenta um passe E esse passe é incompleto O relógio também para Não é um passe errado O relógio para Quando sai pela lateral O relógio para Quando você é derrubado Dentro de campo O relógio continua rodando Então eu acho que eu saí Para a lateral Consegui sair Porque o relógio parou Eu não tinha necessidade De sair Porque eu tenho Tempo Para pedir Eu tenho três Tempos E quando você Pede um tempo O relógio também para Mas como já estava ali perto Eu praticamente fui jogado Para fora Fui derrubado Eu rumorei demais com a bola Está complicada a vida Então vamos falar dos tipos de jogada No ataque tem dois tipos de jogada Passe e corrida O passe A bola é jogada para o cornerback E ele decide para quem vai passar a bola E corrida você entrega para o jogador Que está ali atrás Que é o chamado O de running back O running back é o jogador que fica posicionado Atrás do cornerback Ou do lado Aqui No momento tem um Quarterback meu É o Brady Número 12 E do lado dele O 29 Que é o running back Posicionado aí Bora meu amigo Nada A bola tem que ser mais rápido Terceira para dezesseis Já o técnico sugere Sugestions Com play action Muito inteligente Eu da parte dele Quem que vai Mas conseguiu Deu certo Bora vamos fazer Vamos marcar o ponto Não Não marquei o ponto Bem eu chego em uma posição De anotar o field goal Aqui pelo menos Então Meu objetivo é marcar o touchdown Se eu não consegui Vamos para o field goal Vamos lá Tenho mais uma Voltei Para a primeira tentativa Primeira e 10 Então tem uma corridinha aqui Só para Acelerar um pouco a jogada Uma bola vai ser entregue Geralmente o que está de vermelho A setinha vermelha É a bola para quem vai A jogada Ui 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 Então Vou pedir um timeout Para o relógio Faltam 27 segundos E aí Três jarditas Segunda e sete Segunda tentativa E sete jardas Para a marca Da primeira Primeira tentativa O primeiro down E nós estamos aqui Eu sou Brandon Godd Alongside Charles Davis Então a ofensa Toma o tempo E agora Estamos sete para ir A rota quente É a que fica de vermelho É o que está com o botão X Ali Só que ele está com a marcação Zinha em cima dele Entra, entra, entra Não entrou Fui derrubado na linha de uma Então o melhor Aqui na linha de uma Jardas Para chegar Na marca do touchdown O ideal é correr Mesmo com a bola Eu tenho aí Um tempo para pedir Então eu posso arriscar Uma corrida Se não der certo Eu vou ter que tentar Aí o field goal Mas o técnico Não quer saber não Ele quer passes Então vamos para os passes O técnico Eu quero passes Eu posso escolher a jogada Que eu quiser Mas aí eu estou indo Nas sugestões do técnico Então Depois eu mostro lá As jogadas que eu poderia Quase que eu perdi a bola Então O passe incompleto Para o relógio Então eu posso ir para o passe Pelo menos mais uma vez Se não der certo Aí eu Aí eu posso tentar uma corrida Se não der certo Eu paro o relógio E vou para o field goal Rota Candy ali com o Hogan O B Botão B E é touchdown Touchdown Podemos empatar o jogo O chute de bonificação E está aí Partida empatada Com 14 segundos Para acabar um segundo tempo Não dá tempo De eles fazerem nada Vou chutar essa bola Para o meio E como eu falei No ataque São dois tipos de jogada Corrida E passe E na defesa São três tipos Que existem aqui Que é o blitz Que o técnico está sugerindo Só está sugerindo o blitz Tem zona Que é a marcação em zona Cada jogador Fica responsável Por um setor do campo E o man Vou botar o man aqui Só de sacanagem Que é a marcação Individual Ih caraca Acho que eu não apertei o botão A tempo Então foi uma jogada Aleatória qualquer Então temos a jogada Marcação homem a homem Man Man to man Seria Então cada jogador Que querem responsável Para marcar um jogador Adversário Mas na zona Cada jogador Vai marcar Um setor do campo Específico E na blitz Uma quantidade De grandes jogadores Vão tentar derrubar O quarterback Adversário Antes dele fazer o passe Então geralmente Ficam aí Dois ou três jogadores Responsáveis Para ir para a zona Do quarterback E derrubar ele Só que na blitz Esse número aumenta Vão cinco Às vezes até seis E o prejuízo O déficit De você escolher Essa jogada O lado ruim É que sobra Menos jogadores Para marcar Os adversários Que podem receber Os receptores Número três Você vai cinco Seis para marcar O quarterback Vai sobrar aí Cinco seis Para marcar Os recebedores Deu um molezinho No cara Beleza E aí se eles Se o quarterback Conseguir se livrar Rapidamente da bola E fazer um passe Ele geralmente Vai encontrar Um cara sozinho E quais são aí As posições Que existem No futebol americano Bem Como falei São os jogadores Aqui Um ataque Então os cinco Jogadores Que ficam alinhados Ali na frente Ali em linha São chamados Os jogadores De linha ofensiva Que são responsáveis Por Proteger o quarterback Para que ele possa Fazer um passe Com mais segurança Ou numa jogada De corrida Como agora Que eu vou fazer A jogada de corrida Tentar abrir espaço Para que o corredor Consiga avançar Fazendo bloqueios Então a jogada De corrida Aqui pelo meio Só é possível Só é possível Se os cinco Jogadores De linha ofensiva Conseguirem Dar espaço Para o corredor Senão Ele vai ser derrubado Muito facilmente E aí nós temos O quarterback Que é o jogador Que recebe a bola Toda jogada Começa com o jogador Começa com o jogador Da linha ofensiva Que fica no meio Que é o chamado Center O central E ele passa Para o quarterback E o quarterback Vai entregar a bola Para um recebedor Ou para o jogador Que vai correr com ela E o quarterback É o jogador mais importante Do ataque Porque além de todas As jogadas passarem Pelas mãos dele Ele que recebe A instrução Do treinador Que o treinador Tem um microfone Ele fica na lateral Do campo Com o microfone E ele por esse microfone Passa A jogada Para o quarterback Que tem um Um ponto de áudio No capacete Então ele ouve a jogada Que o técnico Está pedindo Faz uma Uma reunião Uma mini reunião Ali antes das jogadas Para poder passar Para os seus companheiros De equipe Qual vai ser a jogada E essa jogada É passada através De códigos Como aqui você vê ali Na hora que a gente vai Escolher a jogada Tem os nomes Das jogadas Então ele fala lá A jogada vai ser A XY Então Os companheiros de equipe Já sabem Então vamos ali O nome das jogadas Pivot, Fork Pants, Pets, Slants Stick TR, Under E por aí vai Aí o Quarterback fala Qual vai ser a jogada Que o treinador pediu E os jogadores Já sabem Cada um já sabe Qual é a sua responsabilidade Naquela jogada O que cada um tem que fazer Né Eles já Nos treinamentos Durante a semana Eles já sabem A jogada tal Eu tenho que fazer Tal rota Por aí vai Então É assim que Nascem as jogadas Na defesa É a mesma coisa Tem um treinador Específico Para a defesa E ele vai Passar as instruções Para um lineback Geralmente Lineback É o jogador Que fica No centro Ali da defesa Ele também tem Um ponto no áudio É um jogador De ataque E um jogador De defesa Que tem direito A ter o O ponto De áudio No capacete E aí O técnico Da defesa Passa as instruções Para o seu Capitão da defesa Geralmente É um lineback E ele vai Passar as instruções Para os companheiros De equipe Da mesma forma Que o ataque Nem forma de códigos E eu consegui cruzar Aquela linha amarela A linha amarela É o que define O seu objetivo O seu First down A sua primeira tentativa A primeira queda Down Seria a queda Então avançando A linha amarela Eu volto Para a primeira tentativa Já que são Quatro Como eu falei E aí nós temos Além do quarterback E dos cinco jogadores De linha Tem o Tyrande Que fica posicionado Ali ao lado Da linha Ele está aí Do lado direito Ali ao lado Do último jogador De linha ofensiva O Tyrande Que ele é um jogador Que pode Receber passes E também pode Ajudar a linha ofensiva Nos bloqueios É um jogador Que tem duas funções Geralmente Quando é uma corrida A jogada selecionada É uma corrida Ele fica para ajudar No bloqueio Para abrir espaço Para o corredor Quando é um passe Ele pode sair Da linha Para receber um passe Ou ficar Para ajudar A proteger o quarterback E os jogadores Da linha ofensiva Eles não podem Receber passes E nem correr Com ela Não podem receber a bola Que são chamados De jogadores Inelegíveis Então eles só Servem mesmo Para bloquear Mesmo Não podem Receber a bola Então nós temos 11 jogadores Como eu falei Tem aí os 5 Da linha ofensiva Que são os bloqueadores O quarterback Responsável pelos passes O running back Que é o que se posiciona Ao lado Ou atrás Do quarterback Que é responsável Para correr a bola Quando a jogada Selecionada É uma corrida O jogador Da linha ofensiva Vai passar a bola Para trás Para o quarterback E ele vai entregar Para o corredor Quando é um passe O quarterback Vai ver qual jogador Melhor posicionado Para receber o passe Que tiver mais desmarcado Porém geralmente Já é combinado Já é combinado Qual jogador Que vai receber a bola Que é o que Se chama rota quente Que é o que fica Ali em vermelho Aquele jogador ali É o que tem a preferência Para receber o passe Só que se o quarterback Ver que ele Não está bem posicionado Está muito marcado Ele acaba mudando De ideia E passa a bola Para outro jogador Esteja melhor Bem posicionado E além dos que Eu já falei Tem o Wild O Wide O Wide Receiver Que é o recebedor São os jogadores Do ataque Que se posicionam Mais próximos A lateral do campo E são responsáveis Por receber Os passos Ou os lançamentos No quarterback Ali no caso Tem o X e o Y São recebedores São Wide Receiver O A e o B São Tight Ends E o RB É o Running Back O que é isso? O que é isso? O cara que vai receber a bola Preferencialmente É o Fulano Mas O Cicrano O Cicrano E o Beltrano Fica atento aí Porque a bola pode ir para você também Se o cara tiver muito marcado Eles vieram com o blitz Eu soltei a bola rápido Enquanto o jogador Desmarcado É assim que funciona O cara correndo aqui sozinho Ninguém marcou Só que o correto lado errado É aí As posições de defesa Dos jogadores de defesa Tem a linha defensiva Que são jogadores que vão para cima do quarterback Para derrubar ele E no caso de uma corrida De roubar o Running Back Eles não tem a responsabilidade de defender passes Que é a primeira linha A defesa é dividida no futebol americano em 3 níveis O primeiro nível É a linha defensiva Geralmente são 3 ou 4 jogadores E no segundo nível Da defesa São os Linebackers E traduzindo ao pé da letra Seria a linha de trás Que é a segunda linha A linha que fica atrás Dos jogadores da linha defensiva Que podem ser 2, 3 ou 4 Vai depender da disposição De recebedores adversários Geralmente um dos Linebackers Um dos jogadores da segunda linha São os Linebackers É o responsável por passar a jogada Para os companheiros É o que fica com um ponto de alto no capacete O treinador vai passar para esse camarada Linebacker Um dos Linebackers Qual é a jogada E ele vai repassar para os jogadores Para os demais jogadores Qual vai ser a jogada da defesa E o terceiro nível É os chamados Defensive Backers Que são divididos entre os Safeties Que são jogadores que ficam No último É o último homem É o Safety Geralmente são dois Eles ficam ali para No caso do jogador Passar por todo mundo Ele é a última opção Para uma defesa E os Cornerbacks Que são os jogadores responsáveis Para marcar as laterais Corner significa canto Então eles são Aqueles que vão marcar As laterais do campo E eu consegui o Touchdown Aqui com o Langell Langell Você é o cara Então geralmente fica um Cornerback Da defesa Para cada Wide Receiver adversário Então se o ataque escalou Três Wide Receivers A defesa vai escalar Geralmente três Cornerbacks Se escalar Dois Wide Receivers A defesa escalar Dois Cornerbacks E assim por diante E aí assim Eles distribuem A quantidade de jogadores Em cada posição De acordo com O que o adversário Tem em campo Então se eles tem lá Três Wide Receivers Vai ter três Cornerbacks Dois Safety Vai sobrar Seis jogadores Esses seis jogadores Vão ser distribuídos Entre os Linebacks E a linha defensiva Então ele pode botar Quatro Na linha defensiva Com dois Linebacks Ou três Na linha defensiva Com três Linebacks Geralmente é assim que A defesa é disposta E aqui quando A jogada vai começar Eu estou na defesa Eles me dizem Qual é a disposição Do ataque Quantos recebedores Tem Quantos Runningbacks E tudo mais São escalados Então vai aparecer Ali no cantinho Ali No lado esquerdo Embaixo Um Runningback Um Tyrant E três recebedores São os cinco jogadores Elegíveis Para passos Chamados elegíveis Atom 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 Agora a máquina entrou em modo apelativo, ou seja, tudo vai dar certo. Nem tudo, né? O passo foi pra fora do campo. Eu ia dizer, ele gosta de ter o bola entregado a ele. Não me engano, ele também é parte do jogo de passos, mas talvez um pouco fora da sua zona de conforto. Sim, ele pode ter que ter algumas palavras a dizer para nós sobre isso mais tarde, mas eu ainda estou indo com você sobre esse jogo. O wide receiver vai dar um pouco mais. E, vendo que não é onde para dar, ele paga esse jogo fora do mal, incompleto. Agora é a terceira tentativa. Então ele já está na terceira tentativa, então ele tem mais duas. Se ele não converter essa, ele vai para a última tentativa. Normalmente, nessa última tentativa, quando você está próximo do gol adversário, iria para o field goal. Mas aqui no caso, o field goal não vai ajudar em nada a eles, que eles estão perdendo por sete pontos. Então eles vão tentar o touchdown nessa última jogada, senão é fim de jogo. Opa, opa, acabou. É fim de jogo. Tem três segundos no relógio, a bola vai ficar comigo, então eu posso simplesmente gastar o relógio aqui para ganhar o jogo. Não preciso me preocupar em pontuar. Eu vou para a corrida, para ser derrubado dentro do campo. Aqui, já está pedindo para eu ajoelhar. Então vamos ajoelhar. É o quarterback new, ele ajoelha de propósito para gastar o relógio, sem avançar, sem nada. Em cada jogada, você tem 40 segundos para iniciar a próxima, né? Do fim de uma jogada até o início da outra, é o chamado relógio da jogada. Você tem 40 segundos, então você pode gastar esses 40 segundos. E como eles têm tempo para pedir, eles vão pedir tempo aqui, né? Mas aí, já pedi o último tempo. Aí eu posso ir para a joelhar de novo e gastar os últimos segundinhos, né? Vou gastar o relógio nos últimos segundinhos e fim de jogo. Então é isso aí, minha história no futebol americano e mais ou menos como funciona. Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado aí por terem assistido. Valeu, fui. Fui. Time for this one final need to put a ball on this title ball. And it's another Super Bowl title for the New England Patriots. And to the Super Bowl champions, they etched their name forever in NFL immortality. That's pretty phenomenal right there. It actually gave me chills just to hear you say that because immortality forever and ever. When you look in the record books, you'll see this team, you'll see their picture. That your name will be a part of it. That's got to be an incredible feeling because it's been a long journey to get there. And now they get a chance to enjoy it. O que é isso? 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 O que é isso?